Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de touro, eu vou fazer a vossa mensagem para o mês de janeiro antes de iniciar a vossa mensagem eu quero relembrar a todos vocês do sorteio que está a existir durante o mês de dezembro para ganharem este deck de tarot, existe o vídeo sobre o sorteio, onde vocês devem colocar o like, o comentário e pertencer ao nosso grupo de subscritos, não precisam de ser membros, basta ser subscrito para ser selecionado e poder ter acesso às condições do sorteio. Também informo a todos vocês que não importa onde vocês estejam em qualquer parte do mundo, eu faço questão de enviar o deck aonde quer que vocês estejam. Agora sim vamos à vossa mensagem para janeiro, antes de iniciar, repito como todos em outros vídeos e vocês devem ter isso na vossa consideração, na vossa mente, são leituras gerais, nem sempre ressoa com vocês ou nem sempre ressoa em tudo com vocês. Caso vocês sintam que a mensagem não enquadra a vossa energia, a vossa intuição, libertem-na ao universo. Mas tenham consciência que muitas vezes as mensagens não coincidem, não conseguem enquadrar no momento em que as escutam porque ainda não estão a ser vivenciadas. Porque às vezes são mensagens muito mais futurísticas, às quais ainda não se passaram, ainda não se vivenciaram e daí a dificuldade de enquadrar a mensagem. Tenham sempre isso na vossa mente para que não saiam, às vezes, um pouco frustrados. Porque, como eu digo, são leituras gerais e a espiritualidade fala o que quer, para quem quer, no momento que quer e, consoante ao tempo divino, o tempo divino não é o nosso. Eu limito-me simplesmente a transmitir aquilo que sai, aquilo que eu sinto, aquilo que eu intuitivamente sou direcionada a comunicar para vocês. Eu vou tirar, primeiramente, o vosso ser de luz para o mês de janeiro, o ser que traz a mensagem e que traja algum tipo de direcionamento, conselho, proteção a vocês e à vossa vida no mês de janeiro. Por favor, meus queridos seres de luz, eu vos imboco todos os seres de luz que trabalhem através do amor, da verdade, da justiça divina. Peço ao meu guia espiritual mentor a sua presença, a sua orientação, a sua intuição e o seu aconselhamento. Por favor, mostrem-me a mensagem clara e precisa para touro, para o mês de janeiro, o que devo comunicar, qual o conselho, o direcionamento, orientação divina para touro no mês de janeiro, por favor. Desde já, gratidão em nome de todos nós, sem qualquer exceção, agradeço profundamente a vossa luz, a vossa orientação e o amor divino nas nossas vidas. Gratidão. Qual o ser de luz que traz mensagem a touro? Eu quero que as cartas salam. Ui, tantos, ok, ok, ok. Houve um signo também que saíram três seres de luz na vossa mensagem. Gente, saiu-vos três arcanos maiores. Força espiritual na vossa leitura. Saiu-vos o imperador, o louco e a morte. Há aqui uma transformação, um fim do ciclo, um início novo da nossa vida, da vossa vida, a qual vocês têm a oportunidade de tomar as rédeas e o direcionamento da vossa vida. Saiu-vos a carta. Esta carta representa o imperador e é o Mikahel. e é aquele que é igual a Deus, é igualado a Deus, é igualado a Deus. É o Arcanjo Miguel, só que neste é que é em inglês, é Mikahel. É aquele que é considerado igual a Deus, parecido com Deus. Fala-nos. Política de autoridade. Dá-vos a proteção em segurança em viagens, viagens seguras. E protege-vos contra conspirações. Depois vocês têm o louco. Esta carta representa o louco. E é o V-U-I-A. V-U-I-A é a exaltação de Deus. O Deus exaltando a Deus. Traz-vos o desejo e o começo de coisas novas. Ajuda-vos com dificuldades e ataques. Ataques, seja de que tipo for. Dificuldades ou ataques. Ajuda-vos e traz o desejo de novos começos. A morte. Que é o ser de luz, Mu-Mi-A. Ele diz que é o Deus. O Deus do fim do... O Deus... O Deus... O Deus, o fim do universo. Não é o fim do universo de acabar. É o... Deus é o princípio e o fim. Deus é único. É algo que... É o princípio e o fim. E aqui é o que diz. O Deus é o fim do universo. E diz-nos. Finalizações e renascimentos. Influência na vossa longevidade de vida. E saúde. Este pode ser saúde física. Mas saúde a nível de prosperidade de vida. Lindo. Agora vamos ver a vossa mensagem através dos arcanos maiores. Signo de touro, por favor. Mas há aqui claramente as rédeas da vossa vida nas vossas mãos. De iniciar um ciclo novo da vossa vida. Mas um ciclo novo de uma forma transformada. E essa transformação vem principalmente e a partir de vocês. Essa transformação é vossa. Para touro, por favor. Qual a mensagem para janeiro? Touro. Mensagem para janeiro, por favor. Energia principal. Como entra o mês de janeiro? Signo de touro, por favor. O que cruza esta energia? As vossas finanças? Amor ou família? Família é qualquer vínculo que seja próximo de vocês, que vocês considerem como família e não exclusivamente marido e mulher. Que eu digo sempre isto na leitura. Amor ou família? Amor é o lado sentimental. É a relação. Trabalho. Conselho da espiritualidade, por favor. Signo de touro. Conselho da espiritualidade. E vou tirar outros arcanos maiores para trazer um pouco mais de informação sobre a vossa energia principal em cada área da vossa vida. Por favor, meu querido ser de luz, meu guia espiritual, meu mestre, meu mentor, que toca no meu coração, meu espírito, minha mente, minha intuição. Mostrai-me claramente a mensagem para signo de touro, por favor. Gratidão. A energia com que entra touro. O que cruza esta energia? As finanças de touro, por favor, em janeiro. Finanças. Finanças. Obrigada. Amor ou família? Trabalho. Signo de touro. Trabalho. Trabalho. Para touro, por favor. Não, são muitas. Uma só, por favor. Esta, ok. E o conselho da espiritualidade. Conselho. Obrigada. O deck que eu vou utilizar para vocês, vou utilizar este aqui. Se for preciso, eu utilizo o outro. Signo de touro, por favor. Qual a mensagem para signo de touro, por favor? Mensagem para touro, no mês de janeiro, por favor. Touro, mês de janeiro, por favor. Mostrai-me as clarificações necessárias para a mensagem. Signo de touro, referente ao mês de janeiro, neste novo ano que se avizinha, por favor. Mostrai-me claramente a mensagem. Gratidão. A força com que vocês entram o vosso mês de janeiro e iniciam este ano. Eu não disse que havia aqui uma transformação? A carta do eu, a liderança, o imperador que ainda agora vos saiu, o serem líderes, líderes da vossa vida, das vossas decisões, é quase como se houvesse aqui uma imposição da vossa própria autoridade em todas as áreas da vossa vida. E a carta, esta carta é a donzela. A donzela fala-nos às vezes de uma certa... Sabem, as crianças quando crêem, ou tentam crer, tentam não, as crianças normalmente crêem facilmente porque têm uma certa inocência dentro delas. Uma certa, não é só inocência, mas ingenuidade. E eu acho que aqui é vocês realmente estar a tentar guiar-se, transformarem-se, serem líderes nas áreas da vossa vida que vocês querem ser líderes, mas quase de uma forma inocente, mas uma inocência à qual vocês acreditam. Porque a criança age de uma forma inocente, mas é uma coisa que ela acredita, é uma coisa que ela sente como verdadeira. E é isto que eu sinto aqui na vossa mensagem, como força de vocês entrarem o ano. Acreditar quase nos milagres, acreditar que esta vossa nova perspectiva, essa vossa novo eu, vos liderará, liderará ou vos guiará algo bom, algo melhor, é o que eu sinto. O que cruza esta energia? E não os inversos. Vocês têm a abundância e vocês deixam para trás a tal imposição da vossa autoridade, faz com que vocês deixem para trás padrões, limites, pessoas que trazem algum tipo de bloqueio, de... É quase como se houvesse aqui uma libertação da vossa parte. A torre está invertida. Isso quer dizer que vocês se deixam para trás, libertam-se de estruturas, de associações, o tal novo início, do louco, Bem depois da torre, o tal lançar-se no vazio, na esperança de, na inocência de, algo a parecer melhor. E isso faz com que vocês alcancem a abundância. A tal transformação no novo início, à qual vocês serão os líderes neste novo início e nesta transformação da vossa vida. Que traz abundância a vocês. A abundância, eu digo sempre, não é só dinheiro, gente. A abundância é tudo aquilo que traz estabilidade, prosperidade, amor, felicidade, alegria à vossa vida. Isso é a abundância. A nível de finanças. Conhecimento e a tecedeira. A tecedeira e o conhecimento aqui falam-me realmente de vocês estarem a tentar, através da vossa sabedoria, da vossa liderança, do vosso autoconhecimento, trabalhar de forma dedicada, de forma quase planeada, minuciosamente nas vossas finanças, de forma a alcançar estabilidade financeira. Ou a manter a estabilidade financeira que vocês possam já ter. Amor e família. Vocês têm a sacerdotisa e a união. Sacerdotisa e união. Aqui é seguir a vossa intuição. A sacerdotisa é alguém que segue a sua intuição, mas também é alguém que tem uma inteligência interna, que eu acho que é isso que vocês estão a descobrir neste momento em vocês e na vossa vida. Esta sabedoria interna. Este eu que traz novos conhecimentos e novas formas de ver e de agir na vossa vida. O que pode trazer a tal união. União entre a família ou laços familiares. União no amor. Porquê? Porque vocês têm a capacidade de entender, de se moldarem quase de uma forma impercessível, de uma forma que não é vista aos olhos dos outros, mas que vocês a veem, porque vocês estão a fazer esta transformação interior. Faz com que os vossos laços se unem, se tornem mais equilibrados, mais estáveis, mais fortes. Daí a torre limpar aquilo que não serve, a torre deixar para trás situações, pessoas que não acrescentam nada à vossa vida e vocês unirem-se realmente a pessoas, a situações, a vínculos, que tragam realmente união. e é quase como se, como eu digo, houvesse aqui um... um trabalhar... o trabalhar em vocês traz benefícios posteriores. e eu acho que me estou a fazer entender. Com o tarô nós vamos mais a fundo. O trabalho e o trabalho. O trabalho, o destino e o elefante. que pode-nos falar em novas associações, novos postos de trabalhos, novas parcerias, mas é algo que traz o destino. Mas esta roda do destino fala-nos em contratos, associações, parcerias que trazem benefícios. Porque a roda da fortuna pode-nos falar em movimentos rápidos, mas movimentos que trazem abundância, dinheiro, entrada de dinheiro. Conselho da espiritualidade. Olha, o louco outra vez. O novo início. O arriscar. O ter fé no novo início. A qual vocês têm que ser líderes. Porque existe aqui a decisão da vossa parte. Aqui, este louco, tem aqui uma encruzilhada a decisão do caminho que vai seguir. E daí está a liderança. Este caminho são vocês que vão escolher. É vosso. É vosso. A decisão é vossa. Neste caminho. Mas não se esqueçam que qual for que seja o caminho que vocês decidirem, vocês têm a proteção. A segurança de fazer essa viagem e a proteção contra as conspirações. Que é o que vos diz o Arcanjo Miguel. Que é o imperador. O louco. Que é o tal querer e fazer novos inícios. Vocês têm este anjo ou VUIA que vos assiste em qualquer tipo de dificuldade que possa aparecer ou qualquer tipo de ataque que possa aparecer neste novo início da vossa vida. E a carta da perceção. A perceção leva-nos muito à carta da intuição. Muitas vezes a gente tem a perceção das coisas sem as ver. Só que muitas das vezes também nós não acreditamos na nossa perceção. o que torna as escolhas e os inícios mais difíceis. Daí a carta do eu às vezes de ser necessário um pouco de infantilidade não é infantilidade um pouco de inocência não pensar demasiado porque às vezes o pensar demasiado bloqueia-nos muito porque nós em vez de trazer soluções às vezes trazemos mais problemas do que soluções ao nosso próprio problema à nossa própria pergunta. Vamos ver o que nos diz com o tarot. Deixa eu ver se tenho o tarot direito. Já. Para touro por favor esta força de iniciar o mês de janeiro e este novo ano que se avizinha são estas ok oito de ouros quatro de espadas e justiça esta energia do eu e da tal inocência de ir atrás de coisas novas porque esta esta donzela é é sacerdotisa ou o número dois é sacerdotisa no tarot normal. Mas é quase a tal inocência de acreditar em vocês a inocência de acreditar em vocês de acreditar no eu interior na criança interior de forma a que vocês consigam sair sair de um tipo de estagnação de um tipo de bloqueio da vossa vida de forma a trazer ou a ir atrás de algum de justiça de igualdade de de recompensa na vossa vida vai ter a ver muito com a vossa o vosso trabalho eu interior força interior liderança como ainda agora disse são vocês que vão escolher o vosso caminho neste novo ano que se é vizinha vai depender muito da vossa liderança da vossa garra da vossa autoridade de seguir a vossa vida o que é esta torre invertida e a abundância olhem 10 de ouros vai depender muito de vocês a abundância com a abundância 3 de bastos 2 de bastos e o cabaleiro de bastos o cabaleiro de bastos é a vossa ação o cabaleiro de bastos age muitas vezes sem pensar age de uma forma quase impulsiva de uma forma como é que quer dizer tempestade mas sabe que vai atrás da emoção no seu coração o cabaleiro de bastos é alguém que se move rapidamente mas se move daquilo que traz no coração da emoção do entusiasmo do bom movimento que quer alcançar e isso muitas vezes faz com que ele toma atitudes irresponsáveis o tal acreditar no eu na criança eu o ter abrir-se de uma forma de autoridade mas ao mesmo tempo uma autoridade de acreditar no impossível obrigada era isto que eu queria dizer eu enrolei enrolei aqui mas é isso é acreditar no impossível e esse acreditar no impossível é acreditar em vocês mesmos ou vocês mesmas e isso trará vos libertará primeiramente de padrões de sistemas de pessoas de situações que vos bloqueiam e traz abundância no futuro à vossa vida estabilidade e abundância à vossa vida no futuro as finanças por favor as finanças por favor para o segundo o que me podem dizer sobre as finanças lindo 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 o mundo sucesso triunfo pode-nos falar a nível de ganhos internacionais trabalhos às vezes a nível de internet de redes sociais ou de trabalhos de modo online vendas online projetos online existe muita coisa que a gente pode fazer online ou distância que vos traz um ai lindo e traibos outra vez a torre aqui a torre invertida vocês deixam definitivamente uma situação a morte vocês finalizam finalizam um ciclo da vossa vida e iniciam outro ou têm a possibilidade de iniciar outro vocês aqui confirma outra vez o carro e os enamorados uma escolha ou algo novo mas que traz sucesso triunfo reconhecimento pode-nos falar como eu ainda agora disse trabalhos de distância ou que tem a ver com viagens ou que tem a ver com redes sociais trabalhos onlines mas que traz felicidade ligações felizes contactos que trazem benefícios a vocês parcerias como tem aqui no hierofante parcerias mas que trazem sucesso e triunfo à vossa vida e vocês deixam para trás algo definitivamente que não não acrescentam nada na vossa vida esta torre pode dizer também fazer coisas totalmente diferentes daquilo que vocês habitualmente estavam habituados a fazer para ganhar dinheiro uma área nova da vossa vida a qual vocês é trazida por destino a qual vocês irão iniciar pela primeira vez na vida algo diferente do que vocês estão acostumados a fazer ou a obter os lucros na vossa vida o amor e a família por favor amor e família sacerdotisa a lua o 4 de copas foi o primeiro que saiu a lua a lua a lua a lua a lua a lua e o 7 de espadas verifiquem-me o 7 de espadas por favor 3 de espadas lembre-se ainda agora dizer-vos que esta esta sacerdotisa no amor e na família traz união porque traz bem através da sabedoria de reconhecer-se a vocês mesmos como líderes de reconhecerem vocês a capacidade se calhar de mudar ou de limpar porque existe aqui a limpeza de pessoas de situações na vossa vida de forma bem clara e precisa porque está na vossa energia que corta e nas finanças há aqui a clareza de algo ou de alguma situação há aqui a clareza de algo ou de alguma situação ou sobre alguma pessoa mas isso dá-vos a oportunidade a oportunidade de aprender com a dor da verdade porque a verdade por mais que nos doa liberta-nos e esta libertação é trazida pela torre a verdade liberta-nos a verdade deixa-nos livres a novas oportunidades ou esta verdade também nos liberta a ver realmente as verdadeiras uniões ou a recuperar uniões que vocês poderão ter perdido através de algum tipo de coisas ocultas de não verdades de interferência de outras pessoas pelo meio e essa verdade da interferência de pessoas entre o meio traz a tal união vocês doem por saber que foram enganados mas no entanto vocês ganham porque sabem que falharam de uma forma errada com a outra pessoa e isso traz união e nova oportunidade daí eu dizer a verdade dói mas liberta em todos os sentidos faz com que as ligações se tornem mais fortes porque existe a clareza daquilo que não era claro existe o desenvolver da sabedoria através daquilo que doeu daquilo que foi vivenciado de forma não positiva na vossa vida e isso faz com que vocês ganhem uma intuição também muito maior a rainha de bastos é alguém muito intuitivo daí nos decks quase todos eles trazer o gato preto porque representa a intuição tal como a sacerdotisa é alguém muito intuitivo mas também alguém que tem autocontrolo autodomínio sobre si mesmo ou sobre si mesmo lindo seja lá o que for que vocês vão descobrir dará-vos libertação e oportunidade de fazer uniões fortes e verdadeiras na vossa vida tanto a nível família como a nível de amor não há mal que sempre dura assim como não há bem que nunca acaba ok e há às vezes há males que vêm por bem há verdades que dói mas que nos libertam enquadrem o trabalho por favor o trabalho por favor ui a boa carta dois de ouros a morte as de copas estas cartas estão invertidas porquê que estão invertidas por favor a estrela rei de copas paz de espadas e o rei de ouros há aqui uma associação vocês terminam as de espadas no fundo do deck vocês deixam para trás vocês fecham ou estão aqui a dificuldade não é fechar aqui há uma dificuldade em fechar um ciclo aonde vocês apostaram muito de vocês num trabalho há aqui a dificuldade o juggling é tipo não saber muito bem para que lado depender porque há a necessidade de fechar uma situação de trabalho à qual vocês dedicaram muito de vocês do vosso investimento emocional de trabalho de força de dedicação mas e como os digo vocês vão ter que fazer aqui a escolha de um caminho a nível de trabalho há aqui uma nova associação sim mas há a qual vocês terão que observar os tais prós e os tais contras mas que traz a realização de um desejo vosso a nível de trabalho trazido por destino que eu ainda agora vos disse uma nova associação um novo contrato uma nova parceria trazida por destino mas para iniciar este novo contrato ou esta nova parceria ou este novo trabalho vocês terão que fechar deixar para trás um outro e aqui justifica-me exatamente isto há um que vocês já têm mas que vocês têm que avaliar se querem iniciar o outro que é trazida a oportunidade pelo destino daí eu tenho tirado clarificação sobre estas duas cartas invertidas eu vou colocá-la à direita porque eu não uso invertidos vamos ao conselho da espiritualidade para vocês e aqui vem a nova ideia o triunfo aqui também nos diz algo novo parceria nova que pode ser algo diferente daquilo que vocês estão acostumados a fazer aonde vocês têm que fazer a tal decisão difícil para fazer este novo início a nível de finanças já dizia ali em cima também no trabalho o louco por favor no conselho da espiritualidade para touro janeiro 10 de bastos paz de bastos e as de ouros vocês têm uma oportunidade à causa vocês estão à espera há muito tempo de deixar fardos e iniciar algo novo estável duradouro e próspero mas vocês têm que ter a coragem de defender esse projeto essa ideia essa vontade esse desejo é como eu digo esta leitura vai depender a mudança e a transformação da vossa vida vai depender muito de vocês este novo início este novo ciclo na vossa vida o que mais me podem dizer por favor as de espadas aqui e a rainha de espadas vocês terão que fazer a decisão a decisão é vossa a decisão é vossa em fazer este novo início é quase como se a espiritual olha o fundo do deck a sacerdote diz acreditar naquilo que a gente não vê é muito difícil daí a tal carta da inocência das crianças as crianças não precisam de fazer um esforço grande para acreditar elas simplesmente acreditam e nós com o crescimento e com a vida nós perdemos essa qualidade de acreditar sem ver a tal inocência nós perdemos com o tempo e torna as nossas decisões mais difíceis porque deixamos de acreditar e isto é exatamente isto a vossa decisão ou a mudança o início desta vida depende única e exclusivamente de vocês dos cortes e das transformações que vocês terão que fazer acreditar naquilo que vocês não vi mas ter a certeza que para bem ou para o mal pelo menos vocês tentam alcançar o novo início estabilidade prosperidade na vossa vida meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa vida ao vosso momento caso sintam que a mensagem não enquadra-se libertem-na ao universo antes de me despedir quero vos relembrar do sorteio quem quiser deve ir ao tal vídeo do sorteio do tarot deixar o comentário o like e pertencer ser subscrito do nosso canal não precisa de ser membro para ter acesso ao sorteio eu desejo-vos de todo o meu coração um excelente novo ano que seja muito melhor do que este ano que se está a afindar para todos vocês o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada